Da iniciativa de conscientizar as pessoas da importância do amor ao próximo e de poder salvar vidas com um gesto cívico doando um pouco de si para quem mais necessita e da necessidade que o Banco de Sangue do Hospital Agostinho Neto tem para manter o seu estoque, para responder às demandas, o Coração de Ouro e a Força Jovem Universal promoveram uma campanha de doação de sangue na cidade da praia. O diretor do Banco de Sangue mostra-se satisfeito e explica os procedimentos para doar sangue. Boa saúde, ter uma globina direta de idade de 18 anos até 60 anos, não ter comportamento de riscos, ter peso de 50 kg ou mais, é o básico. Depois, o resto, nós estamos a fazer o exame médico, triagem, para saber se tudo tem condições. E também, no fim, nós estamos a fazer um teste de serologia para hoje, assim que tem riscos ou alguma infecção na sangue do ato. Uma ação que mobilizou mais de cinco dezenas de pessoas, algumas já como doadores frequentes e outros que pela primeira vez praticaram o ato. A Igreja Universal vem realizando esse gesto com frequência numa parceria com o Banco de Sangue do Hospital Agostinho Neto, sempre que solicitado, munidos pelo mesmo objetivo, salvar vidas.